Pelo que ainda há para fazer. Liga dos Campeões e Campeonato. Um clube como o Benfica, não podes pensar que já acabou a época. Um clube tão grande que tem-se que honrar essa camisola. E quem veste essa camisola tem que ser grande. Não pode ser medíocre, não. Tem que ser grande. Porque essa camisola é uma camisola muito grande. E é uma camisola que todo jogador tem que dar. Às vezes podes até perder o jogo, mas tens que dar tudo. E estes jogadores são grandes? Para alguns que estão ali, não. Esta é a minha opinião. Obrigado, Pedro. Pedro Matogas.